Falar da Regina é uma benção. Conheci a Regina no ano de 2000, 2001, e logo que a conheci, percebi a vocação de Deus na vida dela. E isso que está acontecendo hoje, eu creio que é exatamente aquilo que estava no coração de Deus. E nós como amigos, como pastores, nos sentimos honrados por participarmos desse momento. E cremos que será um sucesso o ministério na vida da Regina. Até mesmo porque a Regina, ela já é, em essência, aquilo que Deus projetou. E nós compartilhamos essa alegria nessa noite. Gostaria nesse momento de parabenizar a nossa amiga, querida irmã, pastora Regina. Que nesse dia, está sendo consagrada a pastora do Ministério Comunidade Apostólica Grande Colheira. Parabéns, pastora Regina. Parabéns pela pessoa que você é. Pessoa que não mede esforços. Pessoa que tem lutado em prol da família, em prol do ministério. Pastora Regina, ela é uma mulher de um excelente caráter. É uma mulher que tem lutado pela sua família, tem criado seus filhos. Mas, acima de tudo, ela tem guardado a sua fé. Ela tem perseverado. Ela tem sido honrada pelo Senhor. E quando eu a chamei para o ministério pastoral, eu vi assim nela um chamado de Deus. Quando Deus falou no meu coração, eu percebi esse chamado na vida dela. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos escolher pessoa dentro da congregação, pessoas prudentes. Como nessa igreja, existem muitas pessoas prudentes. Existem muitas pessoas de caráter. E a pastora Regina, ela é uma das primeiras, nesse momento, a receber essa honra. Como muitos também receberam essa honra. Deus parabéns a você, pastora Regina. Então, falar da minha mãe é muito fácil, né? Ela é a mulher mais incrível que eu conheço. Meu pai morreu quando eu tinha seis anos e o mais novo Gustavo estava na barriga dela. E desde lá, ela vem criando a gente, amando a gente, cuidando a gente. Nunca deixou faltar nada. Sendo meio chata, às vezes, mas com razão. E graças a ela que nós, hoje, estamos no caminho do Senhor. Pelo menos eu estou no caminho do Senhor. Eu amo muito ela. Ela é a pessoa que mais tem importância na minha vida. Eu amo muito você, mãe. Mãe, você é uma pessoa muito especial pra mim. Eu queria dizer que eu te amo muito. Que você é uma pessoa bonita, inteligente e cuidadosa. Mãe, eu te amo muito. Mãe, você é uma pessoa muito especial pra mim. Você cuidou desde quando nasci e me levou no caminho do Senhor. Eu te amo, mãe. Maria Regina, você é uma pessoa muito especial pra nós. Sucesso na sua nova jornada. E que Deus lhe abençoe. Regina, que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Parabéns. Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Sim, vai valer a pena Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Te darei Te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva Mais perto de ti Mais perto de ti